Fala galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí pessoal, dessa vez é um vídeo bem pequeno galera, bem curto mesmo Isso é um vídeo bem pequenininho, eu vou fazer alguns vídeos desses, certo? De pequena duração que é para mostrar as funcionalidades desse osciloscópio aqui, certo? Esse mini osciloscópio Finesse 5012H de 100 MHz Tá aqui galera, esse é o modelo dele, tá bom? Eu vou estar fazendo alguns vídeos aí, porque fazendo um vídeo só galera, fica muito extenso e é muita informação para passar, certo? Então é isso aí galera, se você é inscrito no canal, muito obrigado, se você não é inscrito, convido a você a se inscrever se você gosta da eletrônica Se o vídeo te ajudar, deixe seu like galera, isso é muito importante, beleza? Então vamos ao vídeo galera Galera, a primeira coisa eu vou ensinar a você a escalibrar esse osciloscópio, como é que você escalibra ele? A gente vai ligar, e aqui no interruptor embaixo, aí a gente vai vir aqui ó Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho, para aumentar o brilho você vem aqui em menu, vem aqui nessa setinha para baixo E vai colocar aqui ó, em brightness, aí você aumenta Aqui já está alto, é porque o flash ela atrapalha galera, aí aperta mode Bom, vamos aqui ó, você vai apertar a tecla menu Menu Você vai descer aqui para baixo, e vai colocar aqui em calibration Ou calibração, não sei muito em inglês galera, calibration É calibração Aí quando chegar em calibração, você vai apertar mode Ele vai perguntar se você desconectou a ponteira, tem que estar desconectada E tem que estar desconectada o USB também Aí você vai dizer que sim, aperta mode de novo Ele dá uma estralinha aqui, e já está calibrado galera Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma medida simples galera Eu vou ensinar vocês a medir a tensão da rede elétrica, 220 volts Você vem aqui na ponteira, vamos colocar aqui para 10x ó 10x, certo? A gente vai conectar a ponteira aqui no osciloscópio Conectamos Agora o que a gente vai fazer galera? Para medir 220 volts alternados É corrente alternada, está em DC Eu vou pôr aqui em AC, nesse AC DC Coloquei AC, e agora eu vou ajustar a escala aqui ó Que está em 1x Nós coloquemos 10x aqui Tem que estar 10x aqui Eu vou vir aqui nesse botão 10x E agora o que eu vou fazer galera? Eu vou ajustar a tensão por divisão Repara que está em 50 Eu vou voltar para 100, certo? Bom galera, eu fui interrompido aqui né? Mas vamos continuar Eu peguei aqui ó, ajustei a tensão por divisão, certo? Está 100 volts O que é que significa esse 100 volts? Cada quadrícula dessa É que vale a 100 volts Então 100, 200, 300, 400 volts Certo galera? Então ele pode medir aí até uma tensão de 400 volts Na função que está aqui Já coloquemos em AC E agora vamos ajustar o tempo O tempo galera, não tem tempo correto aí Para você estar medindo Eu vou pôr qualquer tempo aqui ó Vou pôr um tempo maior 10 milissegundos por exemplo Aí aqui eu vou pegar a ponteira Vou aqui na tomada agora ó Vou conectar ali na tomada Vou pôr a ponteirazinha aqui para facilitar Vocês vão ver aí Aqui galera, vou conectar a tomada Conectei a tomada Reparem aí ó, como está Vejam a onda 60 hertz Eu vou diminuir o tempo Apertando aqui nessas sete laterais Para a direita Tempo bom aí para fazer a medida 2 milissegundos Aqui nós temos a forma de onda Onda senoidal 60 hertz 60 hertz Certo E 220 215 volts RMS Beleza galera Aqui você pode pausar Stop Pode pausar Eu vou tirar da tomada agora Olha Tirar aí da tomada galera Reparem aqui que a onda está pausada Pausei a onda Aqui nós estamos vendo aí O tempo em milissegundos Tempo positivo A voltagem de pico O do cycle que é 50% A voltagem mínima Voltagem pico a pico E a voltagem máxima Frequência e atenção RMS Beleza galera Vou apertar aqui Stop E é isso aí galera Um pequeno vídeo aí Eu vou estar mostrando outros vídeos Para ficar mais fácil de entender Como é que se diz Mais fácil de entender Parte por parte Cada função dela separada É melhor de você entender Desse seu celuloscópio Tá bom galera Então é isso aí pessoal Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Nas notificações